Pessoal, bom dia! Mais um vídeo no canal Jorge Itaba e Canhava. Ai, pessoal, que folga desses gatinhos, pessoal. Oi, tomando espaço aqui da minha cama, pessoal. Ai, pessoal, que folga, hein? Esse aqui é o carinho do macaco. Esse aqui é o caramelo. Como se chama esse aqui, minha esposa? Esse aqui é só esté, pessoal, que sabe, hein? Ó, ai que folga, pessoal, oi. Oi, pessoal do céu, que folga. Tomou tudo da minha cama aqui, pessoal, oi. Brincadeira, oi, pessoal, oi. Oi, que folga, pessoal, oi. Oi, pessoal, oi. Olha esse outro sem vergonha. Brincadeira se limpando, pessoal. Pessoal do céu. Que lindo, pessoal, ó. Imagina, pessoal, olha que folga. Os cachorros do vizinho latindo. Pessoal, registrar isso aqui, pessoal, olha. Que lindo, pessoal, ó. Olha. Que lindo, pessoal, olha. Olha que folga, pessoal do céu. Sete gatos aqui, pessoal. Nós tem, nós tem doze, pessoal, olha, pessoal. Beleza? Os cachorros do vizinho estão ferozes, pessoal. Olha, pessoal. Que folga, pessoal. Olha, que lindo, pessoal, olha. Tomou tudo a cama do dia hoje, pessoal, esses gatos. Olha, que lindo, que lindo, pessoal. Olha. Olha que folga, pessoal. Olha. Pessoal, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço pra todos. Fica com Deus, pessoal. Tchau, tchau. 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 Tchau.